Professores, tudo bem? Aqui é a Márcia da Play to Learn e Jogos Educativos e eu vim aqui mais uma vez dar uma dica pra vocês de um jogo que eu aprendi. Quem me ensinou foi uma professora, lá semana passada na feira e no congresso Bete Educar. Quero aproveitar pra agradecer as pessoas que passaram no nosso estande, passaram pessoas do Brasil inteiro e algumas até que falaram que assistem as dicas aqui no canal e eu fiquei super feliz de conhecê-las. Agora só o ano que vem, então fica atento no mês de maio, todo ano tem essa feira e congresso Bete Educar. Esse ano tiveram muitas palestras sobre bilinguismo, eu acredito que é um assunto que está crescendo no interesse das pessoas e que o ano que vem também vai ter. O ano que vem acho que vai ser a partir de 9 de maio, é 7, 8, 9, mais ou menos essa data. Então, fiquem atentos quem tem interesse em visitar e participar da Bete Educar. É sempre em São Paulo. E agora o jogo que essa professora, que eu esqueci o nome e me perdoe, me ensinou. Chama Tapão. Então, você vai precisar de um jogo da memória. Você embaralha bem o jogo e distribui todas as cartas. Você pode jogar em 4 pessoas. Distribui tudo, não fica nada. E aí você vai jogando as cartas. Todo mundo vai colocando as cartas na mesa. Quando, por exemplo, eu coloco uma carta que tem de potato e daí a próxima carta é o desenho do potato, aí eu pego todas as cartas que estão na mesa. Eu fico com tudo pra mim. Legal, né? E aí eu tenho que falar Tapão e pego tudo pra mim. É um jogo gostoso, divertido, né? O legal é que você vai colocando, os alunos vão prestando atenção no nome e na figura. Quando coincidir nome e figura, o aluno pega tudo pra ele e começa tudo de novo. Ganha o aluno que tiver o maior número de cartas. É isso aí. Espero que você goste de brincar de tapão com seus alunos. Se você quiser brincar com jogos da Play to Learn, você pode brincar com esse aqui, que é de memória. Food and Drink, pode brincar com Furniture in the House e pode brincar com Places in the City. Também tem outros jogos da memória, né? Que eu não tô com eles aqui. Mas tem o jogo das profissões e de Clowns. Se você ainda não conhece os jogos da Play to Learn, dá uma olhada lá no site, playtolearn.com.br. No momento, nós temos 20 jogos pra ensinar inglês brincando. Muito obrigada pela sua atenção e um super sucesso nas suas aulas de inglês.